O protagonista do Apocalipse é o Cordeiro de Deus. É nele que nós temos toda a segurança. Em Apocalipse 5 tem a cena da entronização de Cristo, a exaltação de Cristo. E aí vem o cântico, né? Digno é o Cordeiro que foi morto, que foi morto de receber pela honra, glória e louvor e assim por diante. Então, Cristo é o grande personagem. Mesmo quando o Apocalipse fala das bestas, é para mostrar que elas antagonizam o trabalho de Cristo, a obra de Cristo, o povo de Cristo, mas elas vão perder a batalha. Muito bem, então eu vou falar um pouquinho sobre a besta do mar e depois a besta da terra. Vou tentar fazer um estudo um pouquinho diferente do que costumeiramente fazemos. Vou mostrar um pouco sobre a referência dessas metáforas no Antigo Testamento, para nos ajudar a entender melhor o que elas são no Apocalipse. Muito bem, eu vou compartilhar a minha tela e eu gostaria de avisar vocês o seguinte, é que hoje teve muito problema de energia, então se por acaso a minha energia cair, aí eu vou entrar pelo celular e o pastor Lucas vai compartilhar o slide, porque ele já tem um slide aí com ele. Então, de toda forma, não temos plano de interromper nosso estudo aqui, se Deus quiser. Muito bem, então, as bestas em Apocalipse 13, seu significado? O Apocalipse tem toda uma relação, sabe, com o Antigo Testamento. Sabe que no século II, né, começou uma tradição através de Marcion, que era um dos pais da igreja, e ele não gostava nem de hebreus, nem do Apocalipse. Ele achava que as cartas de Paulo eram um ponto alto, sabe, da mensagem do Novo Testamento. Por que ele não gostava de hebreus nem de Apocalipse? Ele dizia, porque eles são livros judaizados, ou judaizantes. Porque o Apocalipse está cheio de imagens da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, né, da cultura judaica, hebraica, sabe, da religião de Israel. Então, aquilo que para nós é uma beleza, né, é uma coisa linda perceber como que os dois testamentos estão totalmente harmonizados. E o Apocalipse mostra essa ligação, essa harmonia. Para o Marcion era um motivo de problema para ele. Mas hoje entendemos que é uma grande maravilha. Então, eu vou mostrar inicialmente para vocês, né, uma conexão de exemplo com o Daniel. Veja, Apocalipse 13, então, fala da besta, né, a besta que surge do mar. A gente fala mar, povos, né, multidões, nações, tá certo isso. Mas a gente tem que observar também o seguinte, que em Apocalipse 12 e 13 tem a questão da criação, né, está presente aí, os animais fazem referência à criação. A mulher no céu, a besta que surge do mar e a outra besta da terra. Então, céu, mar e terra são as entidades da criação. Então, tem uma ambientação, sabe, da criação aqui. E Daniel 7 também. Daí, a besta, então, veja, aqui tem um desenho mais ou menos dela, né? Não sei se foi assim que João viu, mas alguém imaginou que fosse, né? É uma besta parecendo um leopardo, mas ela tem pés de urso, cabeça de leão e dez chifres. Ora, e sete cabeças, né? Isso aí tem tudo a ver com Daniel 7, ó. Porque lá tem o leão, tem o urso, tem o leopardo e o quarto animal que tem dez chifres. E a soma das cabeças dos quatro animais de Daniel são sete. Ou é sete, né? Porque o leão tem uma, o urso tem uma, o quarto animal tem uma. E o leopardo tem quatro. Então, são sete cabeças. Bom, o que significa isso? É que, possivelmente, quando o João viu o desenho, porque ele viu uma espécie de um filme, sabe, diante dele. Quando ele viu isso, ele já se lembrou de Daniel 7. Então, na cabeça dele, já as coisas se conectaram, né? E ele entendeu, muito provavelmente, né? Que essa besta que ele estava vendo era uma metáfora, um desenho, né? Que Deus lhe mostrava e que significava para ele que aí está sendo revelado um poder que tem tudo a ver, né? Com Roma, Babilônia, Grécia e Pérsia. Na verdade, essa besta incorpora, né? As bestas de Medina. Significa também que o poder que ela representa, o papado medieval, é, na verdade, uma continuidade dos impérios tratados em Daniel. Aí tem o chifre pequeno, né? Em Daniel 7. E esse chifre pequeno tem tudo a ver com a besta toda aí em Apocalipse 13. Então, tem realmente uma continuidade, sabe? Um desdobramento, né? Das visões de Daniel para o Apocalipse. O que a besta representa? Nós estamos acostumados a falar, né? Na relação da besta com o papado. E alguns falam, o papo é a besta. Quero dizer para vocês que isso não está errado, mas também não é tudo o que Apocalipse significa. Por quê? Se você tomar aí sua Bíblia, né? Por exemplo, veja aí Apocalipse 13, versículo 3. Então, o 13, 3, diz assim. E vi uma de suas cabeças ferida de morte. Olha, não é interessante que a ferida de morte faz a besta morrer? Mas, ela tem sete cabeças e ela é ferida apenas em uma. Por que ela não pode continuar trabalhando com as outras seis? É que as cabeças representam poderes distintos. Cada cabeça é um poder diferente. Então, o papado não é a besta. O papado é uma das cabeças dela. Eu vou exemplificar um pouco mais isto, né? Lendo um pouquinho mais do Antigo Testamento. Então, eu quero mostrar para vocês que a figura da besta não é inédita no Apocalipse. Não é uma novidade. Na verdade, ela já está no Antigo Testamento. E aí, o que ela significa no Antigo Testamento, nos ajuda a entender o significado dela no Apocalipse. Porque os profetas estão... Eles dialogam, né? No pano de fundo, sabe? Do trabalho deles. Pois bem, então, quando buscamos, né? Olha, a palavra grega, né? Usada por João para a besta, é terion. Terion. No Antigo Testamento, essa palavra, né? Traduz a palavra hebraica, que é fera. Fera, animais. Então, na Bíblia grega, traduz a expressão hai, do hebraico, né? Que é animais e feras, traduz por terion, que é besta. É a mesma palavra que está na Bíblia grega de Daniel 7. Pois bem, então, eu fiquei pesquisando, né? A metáfora, a besta, como metáfora no Antigo Testamento. E aí, encontrei um texto, né? De Ezequiel 34. Muito interessante. Exemplifica pra nós o significado. Então, em Ezequiel 34, tem uma profecia, né? Sobre o fim do cativeiro. Ezequiel estava, inclusive, em Babilônia, quando ele teve as visões dele. Um profeta do cativeiro. Então, ele diz, né? Nesta passagem, que os pastores de Israel fracassaram e as ovelhas ficaram espalhadas, dispersas, e se tornaram, olha só, em pasto para as feras do campo. Aí, quando a pessoa lê, pensa, bom, os israelitas estavam sendo atacados, né? Por leões, ursos, leopardos, né? Onças. Bom, não é exatamente assim. São leões, ursos, mas metafóricos. Daí, ele diz, e andam espalhadas por toda a terra. Olha, agora já ampliou, né? Então, em paralelo com as feras, ele usa agora toda a terra. As ovelhas se dispersaram por toda a terra. Ele está falando do cativeiro. Da dispersão, né? De Israel. Primeiro, do Israel do norte, depois o reino do sul. E daí, ele diz assim, Deus, então, promete resgatar as suas ovelhas perdidas, né? Dos diversos países. Olha, então, agora já podemos relacionar as feras, né? A besta com os países, onde as ovelhas estavam dispersas. E o cativeiro, né? Segundo Ezequiel, será quebrado pelo Messias. No Messias, não viesse, né? Pois bem, daí, no capítulo 34, então, verso 25, aí diz assim, Deus fala, né? Farei com as minhas ovelhas um conserto de paz e acabarei com a besta da terra. Olha que interessante. Então, nesse caso, a besta é o quê? É quem? Não é um animal aqui, né? É um animal no campo. É, de fato, uma metáfora, porque está em conexão com os países do cativeiro. Aí, depois, ainda complementa, né? Saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do julgo e as livrar das mãos dos que as escravizam. Olha, então, as nações que escravizavam Israel eram referidas aí pela figura da besta. Já não servirão de rapina aos gentios, e a besta nunca mais as comerá. Então, esta é a tradução da Almeida corrigida. A Almeida atualizada diz as feras do campo nunca mais as comerão, no plural. Mas quando Ezequiel escreveu em hebraico, ele escreveu no singular mesmo. A besta nunca mais as comerá. Muito bem. Quando João vê, gente, a besta em Apocalipse, e a besta faz guerra contra os santos, e prevalece contra eles, todo esse contexto aqui de Ezequiel já é bem conhecido por João. E ele vê a besta em Apocalipse na mesma perspectiva da besta aqui em Ezequiel. Então, a besta aqui tem a ver com o Egito, a Síria, a Babilônia, que são as nações que oprimiam Israel. Muito bem. Em Isaías, tem também uma profecia do fim do cativeiro. que é o século XVII, século I, início do século XV. Tem anos aí entre eles, né? Mas havia profetizado. Então, ele diz assim, que naquele dia, no dia do Senhor, aí ele diz, o Senhor tornará a estender a sua mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, Egito, Sinar, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. E os recolherá desde os quatro confins da terra. Então, veja, aí, agora nós, ao colocarmos, né, Isaías junto com Ezequiel, fica mais claro ainda. Porque as ovelhas estavam dispersas por essas terras, Deus iria trazê-las de volta. Iria resgatá-las. Então, tem uma mensagem de esperança, de certeza, né? Da ação divina contra a besta. Já em Ezequiel e Isaías. Bom, então, eu pergunto a você, né? A besta, portanto, no Antigo Testamento, é uma metáfora para falar de crises, mais especificamente. Então, temos Egito, aí mencionado por Isaías, né? Egito, a Síria, Sinar é Babilônia. Então, três nações já são referidas com a metáfora da besta. Aí, quando a gente chega em Ezequiel, a gente fala, as bestas aqui, leão, eu falo bestas porque são animais híbridos, né? É um que tem uma asa, um leão de asa, né? Um leopardo com quatro cabeças, um surdo de um lado alto. Então, ou seja, são bestas alteradas, né? Teóricas representam o poder do caos, o poder do mal, incorporado nesses impérios. Os profetas, assim como os salmos, também utilizam a figura do dragão. Apocalipse 13 tem a besta, e Apocalipse 12 tem o dragão. Mas os profetas também utilizam a figura do dragão, né? Em referência, nesse caso, também às nações do cativeiro. Aí, nós temos, então, a figura do dragão em relação ao Egito, a Babilônia. E, além disso, né? Aí, Isaías diz que naquele dia, o dia do Senhor, ele castigará o dragão, serpente veloz, o dragão, serpente sinuosa, e o monstro que está no mar. Bom, aqui temos um ponto interessante, porque se no Egito, no Êxodo, o Senhor já quebrou as cabeças do Leviatã, que é o dragão, porque Isaías diz, né? Que o Senhor vai ainda castigar o dragão no dia do Senhor. Então, aí está um detalhe, né? Um ponto muito importante acerca da besta e do dragão, porque eles são combatidos várias vezes ao longo da história. Então, quando Deus fez suas obras no Egito, né? Livrou Israel do Egito, do cativeiro, ele combateu o dragão, combateu a besta. Quando ele também levou a Síria, né? A cair o Império Assírio, né? Para a sua queda, Deus também combateu o dragão. Na Babilônia, igualmente. Mas como é que é isso, né? Esse bicho não morre? Aí está, então, o segredo, né? Da multiplicidade de cabeças. Porque cada cabeça do dragão e da besta representa um poder que, ao longo da história, é usado pelo diabo para tentar proibir a obediência a Deus na face da terra. Então, por isso, né? Que Isaías diz que no dia do Senhor, ele vai castigar o dragão e o monstro marinho, que é uma outra metáfora, né? paralela com a besta e o dragão. Então, ou seja, quando o profeta, quando o anjo diz ao profeta em Apocalipse, eu vou te dar o mistério da besta e do dragão, esse mistério, aí ele diz, as sete cabeças são sete reis. Ou seja, a besta se manifesta em vários momentos da história, em várias circunstâncias. E Deus a combate e combaterá definitivamente no dia do Senhor. Muito bem. Então, um pequeno resumo do que nós vimos até aqui, né? Os profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel se referem ao Egito, à Síria e Babilônia com a metáfora da besta. Em Daniel, nós temos Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. E depois, no Apocalipse, nós temos Roma e Roma Papal. Então, este é o significado da imagem toda. Sete cabeças porque a besta tem sete vidas. No fim, depois, o profeta diz assim, que tem ainda um oitavo rei, mas aí este é o último de fato. Pois bem, aqui tem algumas citações de fontes, né? Resumindo o que estudamos até aqui. O comentário bíblico, olha só, diz assim, que a besta pode ser identificada com o trabalho de Satanás através das agências políticas em todos os tempos que se submetem ao seu controle. As agências políticas. O John Pauline, que é um teólogo adventista, então ele diz, a imagem de uma besta de sete cabeças representa uma besta que vive e morre e torna a viver sete ou oito vezes. Então, ou seja, ela se levanta em vários momentos da história. E depois, Stefanowicz, que é outro teólogo adventista, ele diz, a grande meretriz, poder religioso, né? Tem encontrado seu apoio na besta que aparece na história como uma sucessão de reinos seculares infiéis. Muito bem, então, deixa eu fechar aqui um pouquinho e vamos ver se conseguimos nos olhar aqui. O que vimos até aqui, o que podemos concluir acerca da besta. Então, a besta representa, irmãos, um poder, um poder terreno, político, civil, que é usado pelo diabo. e ele utiliza vários deles ao longo da história. Então, todo poder que se levanta contra o povo da aliança e tenta proibir a obediência à lei de Deus na Terra é uma manifestação da besta. Mas veja que é isso muito pontual, né? A gente não relaciona a besta com a União Soviética, por exemplo. A União Soviética nunca perseguiu o povo da aliança por causa do sábado, a China, nós também não relacionamos a besta com o islamismo. Os muçulmanos são inimigos dos cristãos, eles lutam, guerreiam, mas a besta representa um poder específico, que se levanta contra a lei de Deus e tenta proibir essa lei. Então, é como se o diabo raciocinasse assim, para ele, a Terra é dele, o planeta Terra, é o principado dele. E Jesus disse, aí vem o príncipe desse mundo. E aí, ele pensa, bom, no meu principado, não vou permitir que a lei de Deus seja vindicada. Ele não pode agir diretamente, porque ele é um ser espiritual. Então, ele influencia o império para o império fazer isso. Então, este império, que cai nas mãos de Satanás, como o Egito, contra o povo de Israel, a Síria, a Babilônia, o papado, estes são os impérios que corporificam a besta. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Quando diz que a besta vai voltar, porque, então, a besta em Apocalipse 13, a besta do mar, está enfocando a fase em que ela representa o papado, nos 1260 anos. Quando diz que ela vai voltar, ela é ferida de morte, mas torna a viver. Como é que ela vai tornar a viver? Ela voltará através de quê? Percebendo a maneira como ela funcionou ao longo da história, como é que a besta pode voltar? Gostaria de ouvir vocês sobre isso. Quando ela caiu no Egito, como é que ela voltou depois? via Pérsia e Assíria? Em outro lugar, na Pérsia, na Assíria, quando caiu na Babilônia, veja que a Pérsia, a Pérsia tomou a Babilônia, liberou os judeus, mas algumas décadas depois, a Pérsia se levantou contra os judeus no tempo da Rainha Estéria. Então, quando o capítulo 3 fala assim que ela é ferida de morte, mas torna a viver, a gente pensa que o papado vai voltar porque a gente pensa que o papado é a besta. Mas eu disse que o papado é uma das cabeças. Então, quando eu disse que ela vai tornar a viver, como é que ela torna a viver? Ela torna a viver em outro lugar. Ganhando força. Hã? Ganhando força. Em outro lugar, com outro reino, em outro tempo. Isso. Em outro lugar, em outro tempo. Aí, gente, o João vem e dá uma dica. Ele fala assim, tem a imagem da besta. Então, como ele diz que a besta sobrevive à ferida, aí, em Apocalipse 13, volta como uma imagem da besta. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a Síria é uma imagem do Egito, a Babilônia é uma imagem da Síria, porque elas são parecidas. Elas têm várias semelhanças. Vou mostrar daqui a pouco algumas curiosidades. Então, ela vai voltar em outro lugar, em outro tempo. E que lugar que é este? É América. A besta volta da América. O papado é apenas um poder religioso agora. Não tem mais poder político. Porque, como a gente estava vendo aqui agora mesmo nesse slide, vejo que o comentário bíblico diz que a besta representa as agências políticas. aí o Stefanowicz diz, os reinos seculares. Então, teve um momento que o papado desempenhou o poder político. Hoje, ele não tem mais. Quem é o poder político que vai dar suporte para ele, para o papado? O poder dos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América. Muito bem. Então, vamos para a segunda besta. E depois eu vou voltar a esse ponto de que eles são parecidos. Vamos pensar na segunda besta. Aí, gente, o profeta diz assim, a primeira sai do mar, a segunda sai da terra. Ele diz, vi uma besta emergir da terra com dois chifres, parecendo um cordeio, mas fala como dragão. Muito bem. Então, se a primeira, olha só, tem a ver com Daniel 7, esta segunda tem relação com Daniel 8. E esta semelhança é uma pista de interpretação para nós. Então, o que temos em Daniel 8? Tem um carneiro de dois chifres. E aqui tem uma besta parecendo o carneiro também com dois chifres. Quando o João vê isto, na cabeça dele as coisas já se ligam, sabe? já se conectam. E aí, tem dois aspectos que a gente deve considerar do carneiro em Daniel 8 para entender Apocalipse 13 e 11. Primeiro, deixa eu fechar aqui para eu ver melhor vocês. O carneiro em Daniel 8 representa um poder que, a princípio, é aliado do povo de Deus. É verdade? É verdade ou não é? A Pérsia era aliada dos judeus. Por isso que o Ciro libera os judeus, né? Mas depois, esse poder aliado se torna perseguidor. Porque, veja comigo, Apocalipse 12. Talvez você não tenha observado esse ponto aí, Apocalipse 12 ainda. Vamos observar agora. Apocalipse 12 e 16 fala assim, a terra, porém, socorreu a mulher. Apocalipse 12 e 16. A terra socorreu a mulher. Depois dos 1260 anos. Então, a mulher, que é a comunidade do povo de Deus, depois dos 1260 anos, encontra Guarinda na terra. E que terra é esta? Em que o povo de Deus, os protestantes encontram a briga? América. América, Flávio. É a América. A terra, aqui em Apocalipse 12, é a América. Aí, daí, João fala assim, então, vi surgir da terra outra vez. Está vendo aí que ela aparece no contexto do mar, aí, depois, ela reaparece no contexto da terra. Então, a terra, a América, a princípio, é aliada do povo de Deus. Porque aí vem democracia, direitos humanos, liberdade, liberdade religiosa, liberdade de expressão, tudo isso que traz a cultura americana. Igreja afastada do Estado, né, pastor? Separação de igreja e Estado. E quem fez isso primeiro, Adriano, foi a América, não foi a França. A Revolução Americana é a mãe de todas as revoluções modernas. A Revolução Francesa veio 13 anos depois da Americana, por causa da Americana. Então, a América é a terra que socorre a mulher. Toda a pregação do Evangelho hoje, gente, é por causa do regime democrático que começa nos Estados Unidos, 1770, e se difundiu pelo planeta. Mas aí, João fala assim, vai surgir da terra a outra vez. Então, aí, o poder da Pérsia é aliado e depois perseguidor. Veja que aí nos ajuda a entender a porra de C3. Segundo ponto, gente. Os dois chifres do Carneiro e Daniel 8 representam a Média e a Pérsia. São dois poderes. Observem isto. Então, o Império da Pérsia aconteceu porque os persas e os médos se juntaram e aí eles formaram um poder que foi capaz de dominar a Babilônia. Então, os dois chifres do Carneiro representam a Média e a Pérsia. Então, o Carneiro é um poder que resulta da junção de duas entidades. O que que são os dois chifres da Besta em Apocalipse 13? Dois poderes. Eles têm de ser Estados Unidos e Roma. Estados Unidos e Roma? Bom, Roma já está na primeira Besta. Agora, os dois chifres aí que vão trabalhar juntos, estão separados e vão trabalhar juntos na América. Quais são eles? Bom, ali, então, vamos voltar no slide agora que nós vamos ver isso no próprio texto bíblico. Eu separei aqui, olha, em azul, a primeira fase da visão em vermelho e a segunda. Observe, a Besta exerce a Besta exerce a autoridade da primeira, faz a Terra adorar a primeira Besta, opera grandes sinais, seduz e diz para que a Terra faça uma imagem da Besta. Gente, este poder aqui, que exerce a autoridade para fazer adorar, opera sinais e seduz, é um poder de que natureza? Que tipo de poder é este? A operação de sinais no Novo Testamento é a obra do falso profeta. Então, aqui está o primeiro chifre da Besta, é um falso profeta, é um poder religioso do protestantismo. Protestantismo, evangelicalismo e pentecostalismo. Opera sinais e convence, seduz. Aí chega o momento em que esse poder religioso comunica fôlego à imagem da Besta. Olha só, aqui está a transição, verso 15. Então, o poder religioso está em atuação, está aí no texto azul, aí ele comunica fôlego à imagem. E a imagem, então, passa a falar e ela fala como dragão. A fala aqui é do dragão, não é? Ela fala, faz morrer e impõe uma marca e pode controlar venda e compra, controla o comércio, a economia. E agora, em vermelho aqui, está falando de um poder de que natureza? que tipo de poder é esse? Político. Político. Então, veja, os dois chifres estão claramente dados aí para nós na visão. É o poder do falso profeta, que atua primeiro, mas eles estão separados. O Estado vai receber um influxo, uma influência do poder religioso e daí ele passa a atuar para perseguir, para prender, julgar e executar. Então, são duas fases na visão com atuações diferentes de dois poderes, mas eles se juntam. Quando o poder religioso comunica fôlego à imagem, eles se juntam. E então, vem o regime de intolerância que se estabelece na América. E, gente, a coisa mais paradoxal que o Adventismo ensina desde o século XIX é a volta da intolerância religiosa no país onde nasceu a tolerância religiosa. Percebem isso? Deixa eu fechar aqui para ver aqui vocês. A coisa mais paradoxal que nós ensinamos há mais de 100 anos, quase 150 anos, é que a intolerância religiosa vai voltar no país que separou a Igreja de Estado. Uma ironia tanto, né? É uma ironia. Mas está aí profetizado, a terra que socorre a mulher vai produzir a besta. E essa besta é chamada também de imagem da besta. Ela vai fazer morrer aqueles que não têm a marca da besta. Bom, de fato, é uma ironia, irmãos, porque quando a gente vai aos Estados Unidos, bom, começa pela estátua da liberdade. A liberdade de expressão. liberdade de religião. E isso começou, não foi nem com os puritanos, os puritanos colonizaram o Nordeste dos Estados Unidos. Aí depois teve a colonização de Roger Williams na região de Holt Island, que depois deu origem a Nova Amsterdã, New Amsterdam, que virou depois New York. Ali, nesta terceira colônia britânica, na região dos Estados Unidos, Roger Williams disse aqui as pessoas poderiam ter a religião que elas quiserem, porque lá em Massachusetts, elas tinham de ser protestantes puritanas. Quem não fosse, era perseguido, era até preso. Tinha prisão para quem quebrasse o domingo, para quem trabalhasse no domingo. Então, esse colonizador britânico, Roger Williams, aí ele começou a terceira colonização. A primeira era da corom britânica, na região de Maryland, Virginia, lá embaixo. A terceira, só aqui as pessoas podem ter a religião que elas quiserem, e elas são livres para não ter religião nenhuma também. Aí, irmãos, interessante, que judeus que moravam no Brasil saíram daqui e foram para lá. Holandeses saíram do Nordeste do Brasil e foram para Rhode Island. por quê? Porque lá as pessoas podiam ter a religião que elas quisessem, podiam guardar o dia que elas quisessem e podiam também não ter religião. Então, aí começou a colonização que influenciou os unitaristas, os pais da República, Thomas Jefferson, Adams, Washington e tantos outros, e eles separaram igrejas de Estado. Mas igrejas de Estado vão se aproximar de novo, começando nos Estados Unidos. Então, é muito interessante ver essas ligações do texto bíblico e perceber que, de fato, irmãos, as coisas estão dadas aí claramente para nós. Muito bem, vamos avançar. Então, aqui tem um resumo. A besta opera sinais, seduz, comunica fôlego. É um poder religioso, falso profeta. Depois, a imagem da besta faz morrer, impõe a marca, controla a economia e o mercado. É um poder político. Então, os dois se juntam. Agora, deixa eu mostrar para vocês um ponto aí curioso. Veja que comunica fôlego à imagem. Se está comunicando fôlego, aquilo que recebe o fôlego está o quê? Está em que estado? Está morto. Está sem fôlego. O que é que está morto em Apocalipse 13? Quem é que morre em Apocalipse 13? Na primeira visão? A primeira besta? A primeira besta. Ela leva a ferida e morre, né? Veja, aí quando o João fala, o João fala assim, ela é ferida de morte, mas sobrevive. A gente fica esperando ela voltar, né? O papado voltar. Olha, a gente fica pensando em Roma, mas é a nova Roma. Mas, pastor, desculpa interromper, mas, assim, eu particularmente nunca, tipo, de tudo que eu já estudei, já vi, Estados Unidos é apontado sempre aos Estados Unidos, não como ao papado, né? Assim, a Roma, especificamente. Isso, não sei, não sei. É que, quando a gente fala a besta que sobrevive, então, muitas pessoas ficam pensando em uma casa que vai restaurar seus poderes. Na verdade, o que está morto, né? E recebe um fôlego de vida, a besta está morta. E quando ela volta, ela volta como uma imagem da besta. Então, esse é o ponto. Exato. Porque ela antes dominava, né? E é sempre na parte da religião, né? Ela vai entrar nesse ponto. Então, a religião católica continua, permanece e influencia o estado. E vai ser a força. É, mas é só o poder religioso. Se ali, o poder político mesmo é dos Estados Unidos, da imagem da besta. Exato. Quando tem a aliança e tal, e a união, e aí, mas sempre aponta, quer dizer, realmente, o estudo é maravilhoso e isso nos dá mais certeza, confirmação, né? Das coisas. Vamos ler um pouquinho de anemate. Olha, Grande Conflito, página 443. O que é a imagem da besta? A imagem da besta, né? E como será formada? A imagem é feita pela besta de dois chifres. É uma imagem à primeira besta. Para saber o que é a imagem, como será formada, devemos estudar as características da besta, o papado. O papado, como ele atuou no passado, como ele se formou, ainda diz, a fim de formarem os Estados Unidos. Uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado seja empregada pela igreja para realizar seus próprios filhos. Olha, gente, agora ela deu exatamente o palavreado que a gente estava extraindo do texto bíblico. Ela está falando dos dois poderes, os dois chifres. O poder religioso vai influenciar e dirigir o governo civil. É a comunicação do fôlego, sabe? A comunicação do fôlego. Ela está falando da aproximação da igreja do Estado. Bom, gente, isto que ela está falando aqui é exatamente o que tem se ensaiado no nosso tempo. Hoje, nesses dias, as igrejas e os partidos políticos trabalhando juntos. Governos que são apoiados e que têm compromissos com as suas bases religiosas, com as igrejas. Isto que tem acontecido lá nos Estados Unidos tem acontecido aqui também. Não quer dizer que será este governo atual, mas é esta direção que a situação vai seguir. Então, é isso que a Enemad está pontuando aí. Muito bem, deixa eu mostrar esse quadro agora para vocês. Nós já estamos caminhando para a última etapa. Fazendo uma revisão da questão da besta e o dragão. Eu disse que as cabeças são múltiplos poderes. Olha, o dragão também tem múltiplas cabeças. Lembra que o dragão persegue a Cristo, ele representa a Roma. O dragão persegue a mulher por 1260 anos. Ele também representa o papado medieval. E o dragão vai perseguir o remanescente que guarda os mandamentos de Deus nos últimos dias. Então, ele também representa os Estados Unidos. Está aqui. Apocalipse 12 e 17. E as outras cabeças do dragão? É Grécia, Pérsia, Babilônia, Síria, Egito. Lembra que no Antigo Testamento nós lemos o dragão como metáfora do Egito. A besta de Apocalipse 13, ela persegue os santos por 42 meses. Roma, Papal. Mas é uma das cabeças dela só. E as outras cabeças? São esses impérios todos pelo passado. E depois tem a imagem da besta que persegue os que não têm a marca da besta. Nesse caso, agora, nos Estados Unidos. Em Apocalipse 17, então a besta tem sete cabeças. Aí o anjo diz, são sete reis. Cinco já passaram. Um existe no tempo de João, que é Roma. Um estava para vir, que é Roma Papal. E ela também é um oitavo. Aí aponta agora para os Estados Unidos de novo. Veja que interessante, irmãos. Nenhum poder é dado na profecia de Apocalipse e Daniel uma vez só. Eles são mostrados três vezes. Duas ou três vezes. Então, os Estados Unidos também estão referidos, portanto, em Apocalipse 12, o poder que persegue os que guardam os mandamentos de Deus nos últimos dias é o poder dos Estados Unidos. Aí depois, esse poder é mais detalhado em Apocalipse 13, na visão da segunda besta. E depois, no oitavo rei, em Apocalipse 17. Então, aqui nós temos uma sobreposição de três visões, exatamente como nós temos em Daniel. Daniel 7 sobrepõe Daniel 2 e Daniel 8 sobrepõe Daniel 7 e 2. Então, a profecia apocalíptica é recapitulativa para nos dar mais chance de interpretar. muito bem. Então, o que podemos concluir? Olha só, a guerra do dragão contra os que guardam os mandamentos em Apocalipse 12, 17. A guerra da besta contra os que não têm a marca. E a guerra do oitavo rei contra os eleitos e fiéis é uma guerra só. É o grande armagedom. A última batalha antes da volta de Cristo. Muito bem. Agora, deixa eu mostrar para vocês essas imagens. Nós falamos que esses poderes todos representados nas cabeças são, em certo sentido, um poder só. Porque a besta é ferida no Egito, se levanta na Síria, ela é ferida na Síria, ela se levanta em Babilônia. E entre esses impérios há, de fato, várias conexões. Eles compartilham cultura, símbolos, eles compartilham atitudes. Olha, aqui está um obelisco, no templo de Karná, no Egito. Um obelisco. E esse obelisco aqui, você vai à praça de São Pedro em Roma e tem lá um obelisco muito parecido com esse. Na verdade, esse daqui veio do Egito para Roma. Então, o catolicismo estabeleceu essa praça que tem as colunas gregas, toda referência à cultura grega. Aqui tem os apóstolos, reproduzidos como se fossem deuses, os deuses romanos. E aí, você tem um obelisco egípcio aqui no meio da praça. Quem está familiarizado com Washington, então, você chega no National Mall, qual é a imagem principal do National Mall? É um obelisco, o Memorial Washington. Um obelisco. do Egito aos Estados Unidos há uma consecutividade de poderes. Mas, em última instância, esses poderes se aproximam e eles parecem ser um só. É o poder do Império que compartilha os símbolos. Olha a Águia Romana. Tem até um filme sobre a Águia Romana. Foi perdida lá no norte. E aí vai um guerreiro lá para conseguir resgatar a Águia Romana. Ora, o grande selo dos Estados Unidos, The Great Seal of the United States, aqui tem a Águia, a Águia Americana, que é a Águia Romana. A mesma Águia Romana. Pirâmide, Novos Ordens de Secloro, 1776, é a Pirâmide Egípcia, a Pirâmide Truncada. Ora, o que nós estamos vendo aqui? Que esses poderes todos, eles têm nenhuma grande semelhança. Olha, além disso, culto do sol, adoração do sol, houve no Egito, na Síria, em Roma. Imortalidade da alma, no Egito, na Grécia, nos Estados Unidos. Na verdade, esse é um livro interessante, que fala da chave da imortalidade, o segredo histórico da religião sem nome, a religião da imortalidade, que cruza todos os impérios. O Samuel Bakioch, que é um teólogo adventista, ele diz que todos os impérios do Egito até o papado, e agora acrescentamos, os Estados Unidos, foram crentes na imortalidade da alma e adoradores do sol. se não é adorador do sol, guarda o domingo, que é o dia do sol. Então, aí, irmãos, vemos que a besta representa, na verdade, um poder só, que se reconfigura, aparece em diferentes momentos da história, em diferentes geografias, mas é um poder que compartilha cultura, símbolos, atitudes, comportamento, e, sobretudo, a atitude de querer substituir a Deus. Lembra o Nabucodonosor? Quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? O faraó, quem é o Senhor? Ele diz, olha, eu sou mais do que tudo aqui, não posso, não vou liberar os judeus, porque alguém está pedindo, quem é o Senhor para eu atendê-lo? Nabucodonosor, quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? As minhas mãos são mais fortes do que as de Deus. Então, ou seja, esse é um poder, é um poder que incorpora a atitude de Lúcifer, que quer estar no lugar de Deus. Muito bem, podemos fechar aqui, então, o nosso estudo, nossa aventura aí, pela Bíblia e também pela cultura, falando sobre a besta e seu significado. o nosso estudo, a Bíblia e a Bíblia e a Bíblia